Presta atenção, meu povo, o corpo de um homem foi encontrado no início da noite de ontem na avenida Rui Carneiro, presta atenção, bem próximo ali, ó, a entrada do bairro São José, aqui na capital. Segundo a perícia, o corpo apresentava vários hematomas, mas só o laudo agora do Instituto de Polícia Científica vai poder atestar, mostrar e revelar a causa da morte desse homem. A reportagem agora na tela do povo. O corpo de um homem aparentando ter no máximo 30 anos foi encontrado na calçada aqui na avenida Rui Carneiro, bem pertinho da ponte sobre o rio Jaguaribe, na entrada da comunidade do bairro São José. Ele não tem nenhuma identificação e uma coisa que chamou a atenção da polícia é que ele não tem marcas de bala pelo corpo, mas tem muitos hematomas, muitas marcas roxas, o que sugere que ele pode ter sido espancado antes de morrer. Agora, os hematomas já estão todos consolidados. Ele também não tem nenhuma identificação e o curioso é que não apareceu ninguém para identificar a vítima. A polícia foi acionada por volta das seis da tarde. Uma viatura, o pessoal do Copom recebeu a informação e aí repassaram para a viatura. E a viatura, quando chegou aqui, já estava caída naquele ponto onde está sendo feita a autópsia. Ele apresenta sinais de ter sofrido uma agressão física, que vai se comprovar com a perícia e que provavelmente tenha sido essa a causa da morte dele. Agora tem marcas já consolidadas, escuras e ferimentos recentes. Ele aparenta como se ele já tivesse sofrido alguma agressão anterior, mas tem marcas de uma agressão que ocorreu provavelmente hoje, porque ainda tem um sangue vivo, um sangue vermelho. Nesse caso, o sangue de identificação vai para o DML? Vai para o IML, vai ser colhido a papiloscopia para tentar identificar através de documentos e segue os trâmites para a gente ver e fazer as investigações. O cartório é responsável. Agora, ele tem tatuagens na perna e no braço? Ele tem uma tatuagem na perna, que não é muito visível, na panturrilha esquerda, que me pareceu ser como de uma planta carnívora ou algo assim. E tem uma letra A tatuada no braço esquerdo também, no antebraço esquerdo também. Agora, tem uma aparência de ser muito jovem também, né? Tem uma aparência de ser jovem e de estar em situação de rua. Muitas dessas pessoas têm família, mas saem de casa pelo uso da droga, mas ele tem uma aparência de quem estava em situação de rua.